E aí o negócio é sério, vocês estão achando que eu tô de brincadeira? Tá bom. Eu mandei a chuva, viu? O sistema é bruto aqui. Eu mandei a S. Eu meio que tá morto não, senhorita. Qual é a sua? Boa tarde, Zé. Olha só, a situação tá bem difícil aqui. Diego e Diogo, Diogo e Diego, não sei quem é quem, mas olha só, esses dois aqui estavam fazendo apoio em plena paralela. Eles estacionaram o carro de um lado e atravessaram a paralela e depois começaram a fazer o apoio no meio da pista. Por que vocês pararam o carro e foram fazer apoio na paralela? Eu fui salvar o cidadão, teve um ataque cardíaco, na marginal, tá entendendo? Teve um ataque, uma parada, aí fui lá, ué, apertar o peito dele, né? E comecei a passar mal também, e eu também, tô muito gordo. Sinto uma dor no peito. Ai, ai, ai! Foi assim que aconteceu? Em plena paralela? Hum, hum, hum... Hum, hum... Hum, hum... Uma respiração. Vai, Fafa, aqui no ar. Respiração, respira. Ah, passou. Ah, 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 ah! Bom, bom e bacana. Vem, vem, vem. Ah, passou. Tá passando, tá passando. Tá passando, tá passando. Tá passando, cara. E aí, Diogo, sobreviveu? Ai, tô sobrevivendo. Tô sobrevivendo. Ai, como é que gostoso. Aqui, aqui. No olhinho, no olhinho. Aí, aqui. Não enchei no olhinho, no olhinho. Como é que a vaquinha faz? Quem bota quem pra dormir aqui? Não, todo mundo dorme. Eu que boto pra dormir. É? É, sim. Sou eu quem boto. Ela dorme assim, um botando o outro pra dormir. É, aqui, no bichinho, né? Não, aí pega o bichinho. Ai, bom demais, piroquinha dura. Dentro você pega assim. Ai, bom demais. Bom demais, né? Só cheirinho, só cheirinho. Um abraço. É bom demais. Cara de feio. E olha só, eles vieram... Tá limpa de bichinho, né? E o Zé, você dá um tapa no visual. Pode perguntar. 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 Beleza, eu vou perguntar agora. 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 E olha só, o Zé, eles vieram de Mossoró, interior do Rio Grande do Norte, que faz um calor danado. E vieram esfriar a cabeça aqui na Bahia, não foi isso? É, no inferno de Moscou, né? É o inferno de Moscou. Aqui é quente e é frio. Como é que é? Como é que é? Como é que é a letra? Acho que eu esqueci, olha. Na verdade, eles aqui confessaram. Alegaram que pegaram o carro do pai. A gente não sabe se com autorização ou não. Subtraíram nove mil reais da família, do pai e da mãe, e vieram para cá curtir. Segundo eles, estavam aqui de passagem, em deslocamento para Brasília. Estiveram em Barçaí e do dinheiro que eles se apropriaram da família, gastaram três mil e foram encontrados com ele ainda seis mil reais. Então, nós entramos em contato com a família, que a família está vindo para cá, que estava lá em Mossoró. Eles são oriundos aí de Mossoró. Estavam lá apavorados, sem saber o paradeiro dessas duas pessoas, né? A família está deslocando para cá e quando chegar aqui, a gente vai entregar a família e a família vai conduzir de volta para a Mossoró. Com maconha, mas é droga. Maconha, desse tamanho só. Você fuma? Fumo, fumo sim, é muito bom. Fuma o quê? Uma maconhazinha de vez em quando, né? E o do capeta? Para tirar um... E o cigarrinho do capeta? Que é isso? O diabo é isso, mano. O cigarro do capeta, mano. Esse aí não fuma nada? Não, nem. Você nem o que é isso? Cheira? Não, eu cheiro só com gosto de mulher. É, chega. Não, cheira dele. O leão está doido para atacar. Agora eu quero saber o seguinte, vocês estão muito doidas assim por quê? Porque, mamãe, eu quero mamãe. Espera aí, espera aí. Opa, o que é ele? É ele, mamãe, é água. Opa, o que é ele? Cheira aqui. Opa, o que é ele? 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 Ai, é presente aí. Não, não. É água? É sangue isso aqui? É misto. Respeita a polícia, viu, meu filho? Vocês, vocês, vocês... Opa, o que é Bruno? Perdão, senhor. Tá vendo, tá vendo? Ah, que gosto da sangue. Tô se entendendo. Agora o Zé, olha só, eles foram, eles roubaram, eles pegaram, roubaram não, eles pegaram, eu mudei a frase, eles pegaram nove mil reais do pai e vieram pra cá curtir na Bahia. A polícia já pegou os seis mil, os outros três, eles torraram, torraram com o que os três mil reais? Gasolina, garrafa, pedaço de pano! Bora, pergunto. Vocês vieram fazer o que na Bahia? Trabalhar. Trabalhar de quê? Trabalhar. Trabalhar, né? Trabalhar. Trabalhar. E aqui tá doendo, faz tempo. Faz tempo. Trabalhar com o quê? Música. 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 Trabalhar com música. Vocês cantam o quê? Trabalhar com a palavra, viu? Que palavra? Trabalhar com a palavra, com a minha. Vocês estão viajando? Não. Viajando, viajando com o quê? Trabalhar com o quê? Eu tô perguntando com o quê? Bora, mano. Bora, já respondi. Não entendi. Música. Eu quero trabalho sério. Vocês são músicos? Vocês tocam o quê? Trocamos. A gente toca tudo. Vocês já ligaram pros pés de vocês? Papainha e irmãinha? É. Ah, é pra tá aqui. É. Papai e mamãe pra tá aqui. Cadê papai e mamãe, hein? É. Cadê? Como é o nome deles? Chico Leão e Maria Nilza. Eles fazem o quê da vida? São aposentados. Aposentados. Só tem vocês de irmãos? Não. Temos quatro. Papai tem dez irmãos. É. Mamãe tem quatro irmãos, né? É. E mais. Aí vai, viu? Aí vai. Agora, por que vocês largaram tudo e vieram pra cá? Hum. 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 Eu só falo a verdade, hein? Eu só falo a verdade, hein? Por que vocês largaram tudo? Hum. Ah, é muita pergunta, meu Deus. É. É um vai, um vem. Um vai, um vem. Chega. 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 Por que você largou tudo e veio pra cá? É um vai. 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 Oh, meu Deus. Somos livres. Você não é livre? Ai, meu Deus. Somos livres. Eu vim porque eu quis aqui, vim pra cá. É. O que tem a gente aparecer aqui? Hein? O que tem a gente aparecer aqui? Aparecer aqui. Hein? Tá doendo, hein? Tá doendo? Hum? O sistema tá bruto agora, né? O que você quer saber? O sistema tá bruto. É. É, o sistema bruto. Vocês boleram com um leão, né? Uma varinha curta. Uma varinha bem curtinha. E agora vão fazer o que, Davi? Hein? É a nova era. Fazer o que, Davi? É a nova era. Tocar. Nova era. Tocar. Vão ficar aqui custodiado até os pais deles voltarem, né? Chegarem aqui. Até os pais. Já ligaram? Hein? Seus pais? Não. Resolvam. 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 A polícia que vai resolver, né? Resolvam. Eu confio na polícia. Também. Eu confio na polícia. Eu confio na justiça. É. E esse carro que foi pego na paralela? Hum? Meu cavalo, meu amigo. É minha força. Né? E esse carro de quem? Hein? Papi. 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 Papi, mamãe. Vocês estão com o celular aí? Celular. Vocês trouxeram o celular? Celular? Eu não tenho celular. Há quanto tempo vocês estão longe de casa? Há muito tempo. Que até me esqueci, hein? Então sua mãe e seu pai devem estar desesperados. Acho que é. Não sei. É. Não é. Não é. Não é. Como é que é? Cheiroso, hein? Pois é, José. O sistema está bruto aqui. Esses dois rapazes estão aqui. Dois homens. Dois homens. Quantos anos? 27 anos. De 27 anos estão aqui custodiados na delegacia de furtos e roubos de veículos. Foram pegos na paralela fazendo apoio. E vão ficar aqui, olha só. Estão realmente aloprados completamente. Aloprado. É. Aloprado. Não estou falando nada com nada. Aloprado, né? Aloprado, né? Professor Aloprado. Aloprando, né? Bora. Pois é, o sistema é bruto, meu filho. Agora vieram pra Bahia. Vamos ver como é o sistema aqui. É com você, o Zéu. É com você, o Zéu. É com você, o Zéu.